O que é você, Alexandra, Maria, obrigada. Não, velho! Vem! Não! Fez xixi, depois que começou a esquentar. E ele é grande, né? Rapaz do céu, você vai levar uma mordida de pele. Aí, pra quem fez xixi? Melhor eu levantar, só vou levar outra mijadinha. E lá vem o speed. Isso, isso normalmente veterinário na clínica acontece direto. Pois é, olha, foi esquentando. Não vai parar o programa. Ponto replay da situação aí, faz favor. Vai, vai. Lá vem o outro, vai pra cima. Olha lá o Rúver. O Rúver tem uma paisa mijada. Também que não foi na cabeça. Pela altura. Ai, que tá esquentando. Olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou agradecer as visitas. Ai, meu Deus do céu. Vou chamar o intervalo de boneco. backera. Ah, tá é почему. E aí, meu Deus do céu. Eu sei. E aí, meu Deus do céu. E aí, tua Deus do céu.